Música Mandei embora de vez, agora vou descansar Cansado de sofrimento, cansado de padecer Eu sempre me apaixono, perco o tempo, perco o som Estou cansado de sofrer Música É na calada da noite que a saudade aperta mais Sufoca com seu açougue e marca com seus sinais Esse é o grande mal que acontece quando ataca Esse fingir não aguenta, o coração arrebenta Quando a saudade maltrata Música Parei com a teimosinha, não me iludo com propostas Música 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 A viola está tocando no Brasil de lado a lado O porteio da viola deixou o povo emocionado Música 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 A viola conquistou o meu Brasil adorado, é por isso que eu faço vagones apaixonados. Casinha de pau a pique, retrato do meu sertão, se encontra abandonada na beira do estradão. É tão linda a sua história, que comove um coração, contava entre soluços, preto, velho, baiteão. Carreiros e cangueiros, em você se abrigou, quantas boiadas, carreiras, ao seu redor pernoitou. Veio o desenvolvimento, e o sertão modificou, com asfalto nas estradas, o carro de boi parou. Não existe mais boiadas, nem laço e nem jibão, já não tem mais sinuelos, nem berrante, nem viol. Com a força do progresso, a grande evolução, deixou você incrustada, em minha recordação. Casinha que diferença, daqueles tempos que foi, quando o boi puxava o carro, hoje o carro puxa o boi. Só já matas carregadas, que se encontra no estradão, transportando as manatas, é o fim do meu sertão. Não tenho medo de nada, só meus bolinha e quem zela, pode não me dar esse risco, é problema dela. A ponta de um punhal, quebrou em minha costela, com 38 lenho, o cara caiu nas pernas. A noite pra mim é um dia, meus olhos é duas lanternas. O medo é a falta de fé e amor pela matéria, acredito no que não vejo e duvido da externa. Minha arma é o coração que a minha mente governa, Uma arma na cintura, dá uma sensação de cela. Quem tem confiança em Deus, na porta não põe tranela. Por não ter medo de nada, eu levo a vida tão bela, A noite quando me deixo, não fecho porta e janela. Minha casa não tem muro, e o ladrão não entra nela, Eu só faço uma oração, e nem preciso acender dela. E ofereça um poderoso, dono do céu e da terra. O meu pagode sem medo, uma grande perca revela, O nosso rei do pagode sem medo, provou o que era. A letra da sua morte, ele ainda canta ela, Pensou na morte de Deus, e se julgou em melhor a ela. Meu querido Tchau Carreiro, foi meu mito aqui na terra. Deus fez toda a natureza com extrema perfeição, O poeta escreve os versos que vêm na imaginação, O pintor desenha a arte, usando as próprias mãos, Divindade é suprema, se ela julga não condena, E segue a lei da criação. Se você é um escolhido, com certeza é especial, Não humilhe o semelhante, isto ainda lhe faz mal, A justiça que nos rege, vem de forma natural, Sendo rico ou sendo pobre, Lá no céu você descobre o verdadeiro tribunal. Nossa vida é patrimônio, e pertence ao Criador, A humildade é só um dom, e quase não tem valor, Justifique grandes obras, e seja merecedor, Eu valho o que mereço, Lá no céu também tem preço, e a moeda é o amor. Fala muito de miséria, mas discurso não se gobe, Se houvesse mais partilha, com certeza menos fome, Se o domínio é concentrado, o dinheiro entra e some, Falta apenas ser cristão, nada a ver com religião, Creia em Deus, esse é o nome. Levanto de manhã cedo, pra cumprir minha missão, Eu pego minha viola, capricho num batidão, Canto com simplicidade, canto com minha emoção, Para animar a plateia, vocês não fazem ideia, Como eu faço um pagodão. Com minha viola no peito, conquistando a multidão, Junto com meu companheiro, fazemos tremer o chão, A viola está atinindo, veja o manejo das mãos, Cantando o povo aplaude, no sítio ou na cidade, É um sucesso pagodão. Aqui deixo meu abraço e um aperto de mão, Que Deus abençoe a todos e nos dê a proteção. Vou levar vocês comigo, dentro do meu coração, A todos muito obrigado, Dois Aías da Viola e o Ronaldo, Ao som desse pagodão. Viola de pinho, tesouro que tenho, Da terra que venho, você foi raiz, Da mata nativa, foi madeira bruta, Hoje é absoluta, na história que fiz, Nas mãos de um poeta, que toca e canta, Viola e garganta, um dueto perfeito, E quando eu choro, tu choras comigo, Pra espantar a mágoa, que no peito abrigo, Só vou ser viola, é quem me dá jeito. Viola e poeta, é paixão antiga, Nas horas sofridas, fiel companheira, Viola é divina, eu digo com fé, Viola não é simplesmente madeira. Viola, caipira, que ao mundo inspira, Pra cantar em verso, sua tradição, Veio pra cidade, trazendo a pureza, Mostrando a beleza, que é o meu sertão, Se fez majestade, nas mãos de um caboclo, Brilhando nos palcos, ganho seu troféu, Viola, tesouro que o mundo fascina, No grande cenário, você é a doutrina, Viola divina, presente do céu. Viola e poeta, é paixão antiga, Nas horas sofridas, fiel companheira, Viola é divina, eu digo com fé, Viola não é simplesmente madeira. Vai, vai, Viola, cantador, chega pra cá, Viola que fala forte para o sertão alegrão, Viola que estão em casa, sertanejo observando, A natureza em festa, nossa Viola tocando, Viola hoje é vista... Não, não vai embora, por favor, fique comigo, Te amo tanto, não mereço esse castigo, Preciso tanto de você, meu grande amor. Olha, Dependo tanto dos abraços e seus beijos, Só em seu corpo é que eu compro os meus desejos, Se eu te perder, eu posso até morrer de dor. Olha, Eu sei você, sou como a noite sem voar, Sou um passarinho, sem tempinho pra pousar, Nesses seus olhos, me agrares de emoção. Olha, Eu sou a hora que revela esse segredo, Outras mulheres não me servem, Eu sou como eu, Porque você é abraçar a solidão. Olha, Eu sei você, sou como a noite sem voar, Sou um passarinho sem terminho pra pousar, E esses seus olhos me agrares de emoção. Olha, Eu sou a hora que revela esse segredo, Outras mulheres não me servem, Eu sou como eu, Perder você é abraçar a solidão. Eu sou a hora que revela esse segredo, Eu sou a hora que revela esse segredo, Eu sou a hora que revela esse segredo, Que o meu prato é o seu maior prazer, Sua alegria é me fazer sofrer, Por seu amor, por te querer. Por te querer. Olha, Você precisa só mudar mais um pouquinho, Deixa de lado esse seu jeito mesquinho, Caso contrário eu terei de te esquecer, De te esquecer. As vezes querendo a gente deixa de querer, As vezes amando a gente deixa de amar, As vezes quando encontra um amor rebelde assim, De tanto amor a gente acaba por odiar, As vezes querendo a gente deixa de querer, As vezes amando a gente deixa de amar, As vezes quando encontra um amor rebelde assim, De tanto amor a gente acaba por odiar. Olha, Você precisa só mudar mais um pouquinho, Deixa de lado esse seu jeito mesquinho, Caso contrário eu terei de te esquecer, As vezes querendo a gente deixa de querer, As vezes amando a gente deixa de amar, As vezes quando encontra um amor rebelde assim, Se tanto amor a gente acaba por odiar, As vezes querendo a gente deixa de querer, As vezes querendo a gente deixa de querer, As vezes amando a gente deixa de amar, As vezes quando encontra um amor rebelde assim, Se tanto amor a gente acaba por odiar, Meu Deus, As vezes Aquela que me coloca por odiar, Aquela que me faz só ver, Que é o amor que eu tanto quero, E dei todo o meu carinho, e recebi só em gratidão É isso que a gente ganha, quando entrega o coração É isso que a gente ganha, quando entrega o coração Amor, como amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda, e traga de volta todo amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda, e traga de volta todo amor pra mim Meu Deus, porque neste mundo, eu nunca tive um amor sincero Aquela que me faz sofrer, é o amor que eu tanto quero E dei todo o meu carinho, e recebi só em gratidão É isso que a gente ganha, quando entrega o coração É isso que a gente ganha, quando entrega o coração Amor, como amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda, e traga de volta todo amor pra mim Amor, como amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda, e traga de volta todo amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda, e traga de volta todo amor pra mim Amor, como amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Quando em silêncio, quando em silêncio, juramos amor Quando em silêncio, me deste um abraço Nos despedimos, morrendo de dor As estrelas, o sol e a lua Testemunham que fui tão fiel Hoje volto e te encontro casada Ai que sorte, infeliz e cruel Estou casada, seguir-te não posso Estou casada, seguir-te não posso Estou casada, seguir-te não posso Porque assim me exige além Quero ser sincera ao meu esposo Mas em silêncio Mas em silêncio, por ti só amei Ao estar nos braços de outros E o remorso E o remorso a ti apertar Peço a Deus que te mate dormindo Pois não é minha Pois não é minha Nem de outro será Cansado de tanto esperar Para a felicidade Saí à sua procura no mundo sem fim Tão depressa então me deparei com a realidade Vi que ela existe para todos, menos para mim Os amores que tive na vida Todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos Caminhos e rumos incertos Os amores que tive na vida Todos me deixaram Sozinho eu sinto Não tenho Não tenho esperança Não tenho esperança de nada Para levar comigo O dia é meu companheiro O dia é meu companheiro Clareia o caminho No colo da noite Eu vou deixar Eu vou deixar essa maluca Eu vou deixar Eu vou deixar E essa jato Essa mulher Já começa Já começa Já começa O meu pesadelo Ela parece Uma matraca Para ver os cotovelo Não tô mais aguentando a ciúmeira danada Tô decidido e vou botar o pé na estrada Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz A boca ratiço eu não quero mais Chego em casa já começa o meu pesadelo Ela parece uma matraca, fala pelos cotovelos Não tô mais aguentando a ciumeira da nada Tô decidido e vou botar o pé na estrada Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz A boca ratiço eu não quero mais Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz A boca ratiço eu não quero mais A esposa do boiadeiro quando foi abandonada Cortou na casa dos pais com a cabeça raspada O pai dela virou e disse Tudo isso não é nada Comprou uma peruca loira daquela bem andulada Colocou na cabeça da filha Ela ficou entusiasmada A boca era morena, mas tinha a face manchada Dois títulos de beleza, sua pele foi tratada Sumindo a mancha do rosto, usando boa espumada E a morena transformou-se numa loira cobiçada Todo mundo admirava aquela loira perfumada Foi depois de um ano e meio Lá nas peças dos andradas O boiadeiro chegou e disse Garota, você me agrada Se quiser casar comigo Ela deu uma risada Não posso casar contigo A razão que eu sou casada Que mostrou a sua aliança As iniciais dele gravada Ela tirou a peruca E falou dando risada Eu já sou a sua esposa Que fiquei abandonada Coração do boiadeiro Recebeu uma pancada Perdi o perdão de joelho Sua jura foi quebrada Foi aderrou novamente E voltou com a mulher amada Eu já fiz de tudo Pra não te perca Briguei com o mundo Lutei por você Já passei a noite aqui trancado Nesse apartamento E a saudade E a saudade E a saudade Revisando tudo No meu pensamento Já passei a noite Te buscando A minha janela Já passei a noite Desejando Ter você aqui Eu preciso desse amor comigo Vou ficar com ela Dá um jeito Faça alguma coisa Vem cuidar de mim Vem que seja uma noite Apenas cuida de mim Dá um jeito Rasga o meu peito Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade Meu pecado Meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo Meu sorriso A épa do meu paraíso Meu anjo azul Meu bem querer Nem que seja uma noite Apenas cuida de mim Dá um jeito Faça alguma coisa Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade Meu pecado Meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo Meu sorriso A épa do meu paraíso Meu anjo azul Meu bem querer Ela já chega bem cedo Me tira do som Faz um chameco e me diz Que sou seu dom Faz um jeitinho Manhoso De quem nada quer E assim eu acabo Seu homem e ela Minha mulher E assim começa Outra noite Paixão e tertúria Dois corpos Rolando na cama Costosa loucura Eu nunca pensei Que fosse tão bom assim Num piscar de olhos Tomou conta de mim E assim ela entrou De uma vez Nesse peito meu O que é que a gente Não faz por amor Mas o que a gente Não faz por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente Não faz por amor Mas o que a gente Não faz por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão E assim começa Outra noite Paixão e tertúria Dois corpos Rolando na cama Gostosa loucura Eu nunca pensei Que fosse tão bom assim Num piscar de olhos Tomou conta de mim E assim ela entrou De uma vez Nesse peito meu E o que é que a gente Não faz por amor Mas o que a gente Não faz por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente Não faz por amor Mas o que a gente Não faz por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão No meio da conversa Se o caso terminando Um fala ou outro escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem mais sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma O cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada Que a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora A opa chance Dinheiro não tem não Mas amor nós tem com força Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba Lava o carro Se banha Se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E julga nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobrigado E põe aquela roupa Que agrada o serro amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Cuidando da beleza Jantar a luz de velas Esse amor de sobremesa Quem souber canta comigo Quero aí De perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações E uma história A força da paixão que tem Dois corações E uma história É isso Opa, acendendo Barbosa A religião não conhecia Na região de Limoeiro Sua fama se expandia A sua grande fortuna Pouco a pouco ele perdia Jogava em brigas de galo Corridas de cavalo Os milhões que possuía Vendeu até a fazenda Pra garantir as despesas A sua sorte A sua sorte madrasta Só lhe deu muita tristeza Numa miséria profunda E o fim da sua grandeza Deste jeito eu me acabo Entrego a alma pro diabo Se eu sair desta pobreza No lindo cavalo Sua mulher não sabia Nas corações E se fazia Ela agradecia a Deus Vinte anos se passaram Seu prazo terminou O Barbosa faleceu Porto e temporal formou Horas que rezava o texto E as luzes se apagou Deu uma grande explosão Lhe só ficou caixão E o corpo alguém carregou Oh Barbosa já sabia Eu deixou uma carta escrita Confessando pra esposa Sua triste desdita Foi o diabo quem me deu Essa riqueza maldita Minha sim eu cumprirei Que jamais escutei Suas palavras bendita Seu beijo queima feita ou brasa Me toca minha casa Me deixa indefeso Seu abraço Seu abraço me alucina Me atrai, me domina E me deixa surpreso Em que país nasceu você? De que planeta você veio? Você chegou com tanto embalo Me pegou de estalo E me acertou e cheio Será que veio de uma estrela De mar, de urano ou um brudão? Se for do mar é uma sereia Que deitou na areia No meu coração Será que veio de uma nuvem Ou da semente de uma flor? Só sei que você veio louca Me beijou na boca E me fez amor Só sei que você veio louca Me beijou na boca E me fez amor Seu beijo queima feita ou brasa Me toca minha casa Me deixa indefeso O seu abraço Seu abraço me alucina Me atrai, me domina E me deixa surpreso Em que país nasceu você? De que planeta você veio? Você chegou com tanto embalo Me pegou de estalo E me acertou e cheio Será que veio de uma estrela De mar, de urano ou um brudão? Se for do mar é uma sereia Que deitou na areia Do meu coração Será que veio de uma nuvem Ou da semente de uma flor? Só sei que você veio louca Me beijou na boca E me fez amor Será que veio de uma estrela De mar, de urano ou um brudão? Se for do mar é uma sereia Que deitou na areia Do meu coração Será que veio de uma nuvem Ou da semente de uma flor? Só sei que você veio louca Me beijou na boca E me fez amor Só sei que você veio louca Me beijou na boca E me fez amor Só sei que você veio louca Me beijou na boca E me fez amor Não dá pra esquecer as marcas De um grande amor Se ele ainda bate forte E diz que não passou É como uma tatuagem Que no peito queima Que só faz lembrar E contra a vontade A gente temem apagar Não dá pra esquecer as marcas Não dá pra esquecer o beijo De uma paixão Não dá pra esquecer as marcas Não dá pra esquecer as marcas Ele aconteceu Foi assim Eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito Eu só sei te amar Não dá pra esquecer as marcas De uma paixão De uma paixão Não vou separar teu corpo Do meu coração Por isso meto o pé na porta Trago ela de volta Chega de chorar O jeito é abrir a janela Pro amor entrar Foi assim Foi assim O amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim Eu me perdi no seu olhar E agora E agora que não tem mais jeito Eu só sei te amar Foi assim O amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim Eu me perdi no seu olhar Eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito Eu só sei te amar Foi assim O amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim Foi assim Eu sei porquê O teu melhor sorriso Não é mais pra mim Eu sei porquê Você não quer dar uma trégua Em minha solidão Já percebi Todos os erros e as faltas Que eu cometi Tenho quase a certeza Que apesar Dessa frieza Você vai me perdoar Você vai me perdoar Você vai me perdoar E eles são tão importantes E você vai me perdoar 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 Pense também Que existem aparências Pra nos confundir Já percebi Todos os erros e as faltas Que eu cometi Tenho quase a certeza Que apesar dessa frieza Você vai me perdoar Você vai me perdoar Porque ainda vale a pena Nosso amor recomeçar Porque existe uma centena De motivos pra se amar E eles são tão importantes Que você vai perdoar Você vai me perdoar Porque ainda vale a pena Nosso amor recomeçar Porque existe uma centena De motivos pra se amar Eles são tão importantes Que você vai perdoar Você vai me perdoar Porque ainda vale a pena Nosso amor recomeçar Porque existe uma centena De motivos pra se amar Eles são tão importantes Que você vai perdoar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A mão pro céu eu levanto, quem protege meu recanto É aquele menino santo que nasceu na manjedoura Na minha horta eu colho alface, couve e repolho A pimenta passa o molho, tem quiabo e cenoura A roça de milho cresce, logo que ela floresce Lavoura espiga parece com linda boneca loura Gosto da Maria Rita, uma morena bonita Com seu vestido de chita, deixa ela encantadora É a flor do meu jardim, eu vivo feliz assim Ela quem cuida de mim é a minha protetora Veja a viola que fiz pra defender a raiz Na cultura do país é minha metralhadora Eu defendo os lavradores, na roça são moradores Merecem palmas e flores, nossa gente da lavoura 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 Você tem que de mim, eu vivo feliz assim Se inscreva. 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 E agora que não tem mais jeito eu só sei te amar. Não dá pra esquecer. Se inscreva. Foi assim, Foi assim, Foi assim, Eu me perdi, Eu me perdi, Eu me perdi, Eu me perdi, E com a realidade, Eu me perdi, 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 Juramentos, Eu me perdi, 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí